Fala galera, aqui é Ricardo, ventura psicanalista e cientista comportamental com o foco na linguagem silenciosa E você está no Dome, tá pra mim o canal que tem maior índice de acerto e análise, sim! E hoje sem churumelas, vamos analisar Daiane e Rico Mais uma vez, veio o direct de tudo contelado, sabe aquele? Eu abri a tampa na privada, vai assim, analisa Daiane, analisa Daiane O que que aconteceu? Eu não sei muito sobre a Fazenda Se você sabe, complementa aqui nos comentários Porque eu vou analisar essa cena E realmente essa cena tem muita coisa pra se ver É o momento quando Daiane, ela rasga a jaqueta do Rico Cara, isso vai dar morte, cara O Rico, ele já tem o espírito da unha encravada nele, cara Ele é uma panela de pressão E essa Daiane não é flor que se cheira Então, eu só tô imaginando o nível da treta que vai dar Eu já fiquei doído, imagina o Rico, cara Preste atenção nesse trechinho que realmente tem bastante coisa pra ser analisado E é uma forma de você praticar pra depois utilizar aí no seu dia a dia Então vamos para o Takali Play e beba água, beba muita água Chegando aqui, pessoal, é o seguinte Como esse material é de televisão, pra gente subir no YouTube Tem que ter algum tipo de distorção A gente resolveu não utilizar o áudio Porque é o que pouco importa aqui Então, em alguns momentos, eu vou repetir o que elas estão falando entre elas Beleza? Mas o mais importante é nós interpretarmos Entendermos o que tá acontecendo na cabecinha da Daiane Porque as mix-pressões não são diretas Mais uma vez eu digo pra vocês Não decore Não é assim que funciona Além de identificar, você tem que entender pra depois se posicionar Vamos lá que vai ser uma aula aqui Takali Play! Então você já começa a ver que há um grande tensionamento aqui Você vê nos braços, na mão aqui Um grande tensionamento E ela olhando ali, talvez uma fresta, alguma coisa assim Vamos lá Continua o tensionamento E aí, olha isso Ela já vira e ela não pensa Pra mim, ela teve um sequestro de amígdala aqui Porque agora é só emoção É só emoção Presta atenção nisso Aí ela dá um sorrisinho E aí, uma grande ideia Você vê que ela tem um E aí ela olha pra onde? Olha pra jaqueta Olhou pra jaqueta e vem E aí ela fecha Raiva, 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 raiva Raiva, raiva, raiva Aí ela vem E aí ela olha, talvez aqui pra Valentina E aí, medo Tensionamento das pálpebras Você vê que a sobrancelha nem se levanta Tração aqui nos cantos da boca Medo De novo, medo Ela olha pra faca Olha o tamanho dessa faca, meu amigo Que medo E ela vai direto Ela não tem o diálogo interno Ela não tem sinestesia Não Ela teve a ideia E vai agir E olha isso Aí parece que ela olha pra algum lugar aqui Não sei se talvez Pra as câmeras Ou então Pra alguém que estaria naquela posição Mas eu acho que é mais Pra as câmeras secretas Ali atrás dos espelhos E olha isso Ai Aí ela rasga, cara Mas ela rasga com vontade Que depois o Rian pode até colocar aqui As meninas olhando E aí só delas olharem Começa a cair Aquele algodão sintético, né Da jaqueta ali e tal E cara Eu não tenho o que fazer Rasgou de ponta a ponta Os dois lados Tanto interno quanto externo E o que dá mais dó ainda É que o Rico começa a limpar Os próprios dejetos Ali da jaqueta, cara Aquilo que Cara Que dó, cara Porque O cara, como eu disse Ele tem o espírito da unha encravada Ele tem o espírito do Do garoto enxaqueca Mas, cara Isso Nossa Eu já fiquei com raiva Imagina se essa jaqueta tiver De repente Alguma situação sentimental Se tem alguma ligação sentimental Mas mesmo que não tenha Eu já fiquei irado, cara E olha isso aqui Ela faz com vontade Vamos ver Olha isso aqui E aí ela vem Raiva, 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 raiva Raiva Olha isso Aí aqui começa medo Medo Olha aqui Olha Os olhos arregalados Sobrancelha nem tanto Boca travada E aí depois já vem alegria E aí porque a outra fala Daiane Para Daiane Para E ela Fica quieta Valentina fala E aqui Sorriso pleno Sorriso pleno Aí aqui o sorriso até da Sobeiro Ela tentando segurar o sorriso E o sorriso vem aqui para cima Um sorriso ali da Sobeiro E a Valentina só fica falando Para, para, para com isso Aí Aí aqui já vem medo Ela até se olha no espelho Medo, medo, medo Trava a boca Comprime a boca Medo Olha isso Olha isso E aí Olha que interessante Ela está meio plena, né Ela tipo assim Uhul Já fiz Gente do céu E aí vem um sorriso Que não é verdadeiro Um sorriso de Ha, 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 ha E quando ela vem De lá para cá Ela também está na sinestesia Ela é o único momento Que ela vai realmente Para a sinestesia Para sentir ali Alguma coisa Muitas pessoas falam assim Ah, quando eu baixo os olhos Os olhos é vergonha Não Pode ser medo Pode ser compaixão Pode ser saudade As expressões dela de medo Pode ser que ela estaria Sentindo medo Naquele momento E racionalizando, né Sentindo aquele medo De forma interna Vamos ver isso aqui, ó Olha, de novo, ó Você vê que ela está Ha, ha, ha E ela volta para cá Aqui Uma situação mais de raiva Aqui, ó De novo, ó Aí ela fala Não fiz nada Aí ela fala Eu não vi ninguém Ninguém viu Ninguém viu, né Eu vi o Brasil Meu mundo viu, mulher E ela sabe disso Vai dar treta grande Vamos ver aqui Aí ela fala A Valentina fala Pode parar Aí ela está Você vê que não é Uma posição, né Confortável De sentar Está quase que abrindo Um espacate ali Então está bem tensa Mas bem confiante No que fez, viu Até aqui Vamos ver se continua isso E aí, ó Está vendo Já muda completamente O semblante Aqui vem um semblante Mais Cara Começa a cair a ficha Já não está tão pleno assim Aí aqui Tem um pouquinho de medo Interioriza Fecha os olhos Um pouquinho de medo E ela fala Isso é só o começo Vem um pouco de medo Continua olhando para lá Para ver se alguém sai Enfim De novo Ela puxa Puxa aqui Canto da boca Medo Porque ela sabe Que vai dar um pau Lascado com o rico Aí ela fica Tu não me conhece Tu não me conhece Valentina Aí agora já se fecha Interioriza Sinestesia Aí começa a racionalizar Diálogo interno Sinestesia Está vendo Está vendo Viradinha de cabeça Pensando E se fecha Aí começa a cair a ficha Aí a racionalidade vem Enfim Está muito claro Que ela teve algum gatilho emocional Que veio do lado de lá Do quarto Explode numa reação Explode em algo Talvez não tão pensado Não tão racionalizado Mas as emoções ali Estão a flor da pele Sequestro de amígdala Vai e reage E faz o que tem que ser feito Na cabeça dela Depois que faz Vai baixando a temperatura E aí de novo Vem medo Vem interiorização Vem diálogo interno Vem sinestesia Cenas dos próximos capítulos Porque com certeza Vocês vão pedir Para que eu analise Quando o rico souber E vai gerar uma treta Ricardo Qual é a intenção disso? Meu Deus Analisar a fazenda Não se apegue aos personagens Mas sim A identificação E entender Essas expressões Entender O que o corpo fala Entender O que esse comportamento Está nos revelando Com a sua linguagem silenciosa Porque é um conjunto Não é uma técnica só É um conjunto de técnicas Que você vai ter Uma percepção melhor Da comunicação do outro Não é para você adivinhar Se a pessoa está mentindo ou não Não é para você adivinhar Se a pessoa é boa ou má Mas sim Para você entender A comunicação do outro E você pode usar isso Na tua vida pessoal E no mundo dos negócios Sacaram isso? Não minta para mim E se você souber De mais alguma coisa Escreva aqui Porque vai ser muito legal Você que segue a fazenda Vai e escreve Ah! Lembrando Vamos ter agora em São Paulo Se você estiver vendo esse vídeo Antes do dia 11 de dezembro De 2021 Vamos ter a jornada Do não minta para mim Presencial Isso mesmo Você vai me conhecer E você vai abrir comigo A placa de um milhão Nós não abrimos ainda ela Recebemos E eu quero abrir Eu quero ter essa emoção primeiro De olhar para essa placa Junto com você Aí podemos tirar fotos Você vai poder tocar na placa Enfim Vai ser muito legal Um dia inteiro De aprendizado Além de grandes surpresas Vai ter um grande mestre de cerimônias Que é o Montanha Junto com o Crispim Um dos grandes palestrantes do Brasil Fazendo ali Toda a ligação De tudo o que vai acontecer Vai ser muito legal Muitas surpresas E coisas inéditas Que eu só vou fazer Lá no presencial Se você quiser saber mais Vai em NãoMintaPraMim.com.br Barra evento NãoMintaPraMim.com.br Barra evento Já foram vendidos Mais de 80% dos ingressos Então Vem para São Paulo Ricardo Você vai vir para o Pará? Você vai vir para o Paraná? Você vai vir para Brasília? Não! Muito provavelmente não Por quê? Porque todo o meu QG Aqui em São Paulo Levar isso Para outros estados É quase impossível Tem mais de 20 pessoas Trabalhando em cima desse evento Para você ter uma ideia Da logística E São Paulo é um hub Se programa Faz uma forcinha Vem para São Paulo Beleza? Caso você não consiga vir Sem problemas A gente de tempos em tempos Também faz a jornada É online Como você já mesmo conhece Mas se você puder Vai ser um grande dia Vai ser um grande evento E beba água E não Minta para mim Porque se não Eu descubro Até mais pessoal Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau